Os militares da Turquia disseram nesta sexta-feira que tomaram poder, mas o primeiro ministro do governo eleito afirmou que a tentativa de golpe seria controlada. Esse caso de sucesso dos militares, a derrubada do presidente que governa a Turquia desde 2003, apresentaria uma das maiores mudanças de poder do Oriente Médio em anos. Legenda Adriana Zanotto